A segunda edição do Festival de Voleibol do Instituto Teófilo Petricos, que foi realizado no Colégio Estadual de Pato Branco. O projeto conta com a participação de mais de 120 alunos, entre as idades de 6 a 14 anos. O objetivo do festival foi integrar os polos de treinamento em uma tarde de jogos, premiando todos os alunos. A participação deles é maravilhosa, todos os bairros enterragem junto, é uma forma de a gente também estar com eles no projeto gratuito. A ação foi realizada através da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério da Cidadania do Governo e conta com o patrocínio da Atlas Eletrodomésticos, além do apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Pato Branco. A Ágata participa do projeto há um ano e meio e com muito treino conseguiu aprimorar várias habilidades. Melhorei muito no toque, na manchete, no saque, em muitas coisas. Quando você joga vôlei, quando você está na quadra, qual o sentimento que vem em você? Liberdade. Livre, solta. Se sente bem? Me sinto bem. Há um ano, o Antônio, de 10 anos de idade, começou a participar do projeto. Para ele, o esporte não se resume apenas na atividade física, mas também traz lições para a vida. Em que não é só ganhar e também precisa de trabalho em equipe para poder pelo menos ganhar alguma coisa. Mesmo que perca, pelo menos nós conseguimos ganhar e trabalhar em equipe. Obrigado. Obrigado.